Como o mundo estaria quando ele estivesse por chegar? E eu não tenho dúvidas que haja aqui nessa manhã alguém que não saiba que o mundo está se colapsando que o mundo está entrando num ciclo que não tem mais volta e o apóstolo Paulo disse como estaria o mundo nesse dia mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus então eu quero conversar com você sobre esse evento você precisa entender esse evento e saber que ele vai acontecer e como vai acontecer quais serão os benefícios dele acontecer e qual a importância de você estar preparado para ele a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus irmãos só para você ver como que a Bíblia leva esse tema a sério ela está mencionada nas escrituras sagradas mais de duas mil e quinhentas vezes mais de duas mil e quinhentas vezes o assunto sobre a volta de Jesus está presente nas escrituras dificilmente você vai pegar as escrituras todos os dias para ler e não vai se deparar com o tema um texto relacionado ao retorno do Senhor Jesus Cristo por quê? porque a Bíblia é um livro de anúncio a Bíblia é um anúncio que foi colocado na mão de cada ser humano para dizer que o rei virá um dia a Bíblia não é um livro apenas a Bíblia é uma propaganda a Bíblia é um livro de propaganda um livro que propaga todos os dias que o rei virá e não tardará a volta de Jesus como disse é mencionada nas escrituras por mais de duas mil e quinhentas vezes e a Bíblia dá uma ênfase maior não só na primeira mas também de uma forma muito mais enfática na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e por que nós podemos confiar nessa promessa? porque essa promessa não foi feita pelos homens que escreveram a Bíblia essa promessa foi feita pelo próprio Cristo aquele que nós acreditamos que nasceu o mesmo Jesus que nasceu da Virgem Maria que cresceu que desenvolveu seu ministério que foi crucificado que morreu que ressuscitou o terceiro dia que subiu ao céu foi Ele quem fez essa promessa então nós podemos confiar e olha o que Ele disse em João capítulo 14 versículo 2 e versículo 3 quem está com esse texto? gostaria que pudesse ler para nós João capítulo 14 versículo 2 e versículo 3 eu havia pedido a irmã Tida para distribuir esse texto alguém recebeu? ok então eu vou acompanhar aqui pode deixar João capítulo 14 abra sua Bíblia João capítulo 14 versículo 2 e versículo 3 eu quero ler com você essa promessa foi Jesus quem fez essa promessa os profetas do Antigo Testamento irmãos eles previram a chegada do Messias alguns deles alguns deles também profetizaram a segunda vinda de Jesus mesmo antes da primeira acontecer mas quando Jesus chegou a Bíblia diz que Ele mesmo falou do seu retorno e Ele escreveu assim para os discípulos não não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em em mim Jesus continuou dizendo na casa de meu Pai há muitas moradas muitas moradas se assim não fora eu diria a vocês se lá não fosse assim eu teria dito se não houvesse Jesus está dizendo estou parafraseando Jesus agora Jesus está dizendo se não houvesse um lugar para onde eu vou reunir todos vocês eu teria falado mas esse lugar existe e eu estou voltando para preparar esse lugar porque ninguém vai preparar esse lugar é competência minha para eu preparar o lugar onde eu quero reunir todos vocês eu tenho que voltar então eu estou voltando e Ele disse não fiquem ansiosos com isso não se turbe o vosso coração crê em mim crê em mim não desacredita em mim crê em mim pois vou preparar vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar o que diz a Bíblia eu fala comigo eu voltarei Jesus prometeu que vai voltar você acredita em Jesus? sim então Ele não está falando uma mentira se você pegar um ateu isso aqui é mentira para ele correto? e você tem que criticá-lo por isso? você tem que criticá-lo por isso? se você se encontrar com alguém fora que não crê na Bíblia e falar que Jesus não vai voltar você tem que brigar e criticá-lo por isso? não agora o problema é quando você não acredita e diz acreditar nas Escrituras o problema é quando você diz que aceitou Jesus como seu Salvador mas não acredita nas palavras dele não acredita nas promessas dele esse é o grande problema então a mensagem da volta de Jesus não é uma mensagem primária para quem está fora é uma mensagem primária para quem está dentro porque a tentação de desacreditarmos dessa promessa é muito grande eu acredito se eu perguntar aqui nessa manhã quem não acredita na volta de Jesus Cristo dificilmente você vai levantar a mão porque todos dirão eu creio mas muitas vezes irmãos o discurso é diferente de que da prática muitas vezes o discurso é diferente da prática nós falamos que acreditamos na volta de Jesus e irmã Cristiane mas nós não estamos lá vivendo esse desejo de encontrar com ele Jesus disse para a sua igreja porque essa mensagem foi para os discípulos eu voltarei eu voltarei ele certamente virá e nessa manhã o meu apelo é para que o nosso discurso se alinhe com o que? com a nossa vida dificilmente você vai ouvir um cristão dizer eu não creio na volta de Jesus existe existe alguns mas dificilmente você vai ver um cristão fiel dizendo que não crê na volta de Jesus mas é muito comum ouvirmos pessoas que dizem que crê nessa mensagem na volta de Cristo mas a vida é como se ele não fosse voltar nunca inclusive os seus interesses e seus objetivos são todos de alguém que querem viver aqui para sempre olha para cá você talvez neste momento diz assim mas Aaron White escreveu comentando sobre a volta de Jesus de que nós devemos trabalhar como se Jesus não fosse voltar nunca e é fato devemos trabalhar como se ele não fosse voltar nunca mas devemos nos preparar como se ele fosse voltar quando? hoje agora então nós precisamos ter esse equilíbrio o problema é que alguns estão trabalhando tanto e não se preparando ou alguns estão buscando só se preparar mas estão deixando a família passar necessidades estão se contentando com a pobreza com a miséria com privações porque não trabalha como se ele não fosse voltar nunca isso também é pecado então nós temos irmãos sim que trabalhar como se ele não fosse voltar nunca prover crescer construir conquistar isso faz parte do povo de Deus povo de Deus é um povo de conquista é um povo de prosperidade nós nascemos para ser cabeça e não calda é muito ruim quando a gente vê um irmão sendo calda é desconfortável falar de Deus para alguém que descreve ele mas que calda nós somos cristãos servimos ao Deus todo poderoso dono do ouro dono da prata e a nossa vida precisa ser ouvida de prosperidade ao ponto de darmos e não de tomarmos emprestado prosperidade tem que estar na nossa identidade mas os nossos olhos tem que estar onde não podemos perder de vista que tudo que nós conquistarmos materialmente vai ficar aonde vai ficar aqui a volta de Jesus é uma promessa real e foi ele quem disse eu voltarei por séculos o povo de Deus tem aguardado a vinda do Messias esteve aguardando a vinda do Messias e eles aguardaram até que ela veio a primeira vinda e hoje nós temos a promessa que ele virá pela segunda vez como é que está a igreja se preparando para esse dia mas pastor Marcos quando ele virá não sei o problema é esse é o grande problema é que a gente não sabe então se prepara se a gente soubesse quando o ladrão iria invadir nossa casa tudo bem mas o problema é que a gente não sabe já imaginou coisa você colocar sua família de anárquicos duas crianças aqui sair para passear igual de vez em quando vocês descem aqui vão para o sul ou outros aqui também vão e a gente pega essas hallways aí e não colocar um steque e não colocar comida para as crianças na bolsinha o que que vai acontecer com a nossa viagem vamos ficar pelo mesmo caminho é o que vai acontecer com muitos cristãos que não estão se preparando Jesus virá quando menos estivermos esperando isso é bíblico e muitos vão ficar pelo meio do caminho porque não se prepararam não se prepararam a vida precisa ser assim como virá Jesus Apocalipse capítulo 1 versículo 7 diz que ninguém ninguém ficará sem ver a volta de Jesus a não ser aqueles claro que estiverem mortos e forem ímpios porque a bíblia diz que os ímpios vão ressuscitar em que momento na segunda ressurreição tchau